Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo semanal sobre muitos assuntos importantes. E aproveitando agora o próximo dia 20 de novembro, quando se comemora o Dia da Consciência Negra, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre essa questão da segregação, principalmente a segregação racial, mas também outros tipos de segregação que existem por aí, tá bem? Este é o assunto que eu quero falar com vocês hoje. Mas antes de entrar na nossa temática, eu não posso deixar de convidar você, isto, você que está me assistindo aí, a se inscrever aqui no canal. Eu já falei, tem muita gente que até assiste os vídeos aqui do canal Rodrigo Silva Arqueologia, até curte o vídeo, mas ainda não é inscrito. Venha fazer parte da nossa família, venha se inscrever aqui no canal. Quando você se inscreve, ativa o sininho de notificações, você pode ser informado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. O seu comentário é importante porque dá visibilidade diante do YouTube para a página e para o conteúdo que a gente traz aqui, tá bom? Então ajude a divulgar. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Todas as observações são muito bem-vindas, tá bem? Eu também quero fazer aqui, mais uma vez, o convite para você fazer parte do nosso curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu estou estudando a Bíblia a partir da cultura da época, dos achados arqueológicos, das passagens de difícil interpretação, do texto original da Bíblia, grego, hebraico, aramaico, e vamos tomar livro por livro da Bíblia. São mais de 200 aulas. E nesse curso, A Bíblia Comentada, nessa assinatura, você ainda pode levar alguns bônus, como, por exemplo, um curso de grego, você pode levar um curso sobre a Bíblia e o dinheiro, um curso de arqueologia, tudo ali. E você, de quebra, estará ajudando na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Quer saber mais detalhes? Então, aqui no descritor desse vídeo, eu deixo o link. Clique no link e fique sabendo ali mais informações e orientações como você pode fazer parte desse time de mais de 2 mil alunos que estão ali estudando a Bíblia Sagrada comigo. Ou seja, eu quero ser o seu companheiro de jornada nesta viagem de aprofundamento na palavra de Deus. Tá bem? Bom, vamos então ao nosso tema. Segregação. Segregação racial. É um tema delicado, polêmico, muito difícil. Principalmente numa sociedade como essa que vivemos, em que as pessoas estão polarizando tanto as pautas sociais. Polarizando e se odiando por causa da pauta social. A politização de alguns temas. A exacerbação com que alguns assuntos são tratados. A apropriação indevida de alguns, achando que somente eles podem discutir pautas sociais. Que qualquer discurso que sai da cartilha deles não é um discurso legítimo. Enfim, torna o tema realmente espinhoso. E eu já estou preparado para que muitos comentários de haters apareçam abaixo desse vídeo. Mas eu não posso me furtar a refletir filosoficamente sobre essa temática de grande importância. Aliás, o debate, a polêmica, já vem até com a escolha da data. Porque 20 de novembro é uma data relacionada a zumbi dos palmares. Mas quando, nos anos 1970, começaram a discutir sobre um feriado que realmente resgatasse a consciência negra, as raízes negras, a cultura negra, a herança afrodescendente que grande parte do Brasil possui, ali pensavam que a data mais natural para se comemorar isso seria o dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea libertando os escravos no Brasil. Mas muitos historiadores e ativistas das causas negras entenderam que a data do dia 13 de maio não seria adequada. Primeiro porque muitos colocam em dúvida a idoneidade daquele ato, que realmente foi tudo um colúio político com intenções nada nobres e que não tinham nada a ver com o bem-estar dos negros, com causas humanitárias e que até o caráter da princesa Isabel poderia ser questionado. Outros até tentam resgatar a idoneidade, a moralidade da princesa Isabel dizendo não, ela até tinha boas intenções, mas ela foi, por inocência, manipulada por políticos que não estavam interessados no bem comum dos negros. E outros dizem, ainda que tenha assinado com boas intenções ou más intenções, o fato é que a Lei Áurea não libertou de fato os negros no Brasil. Então buscaram um personagem mais antigo do que a princesa Isabel, que seria Zumbi dos Palmares, e aí estabeleceram o dia 20 de novembro. Mas mesmo Zumbi dos Palmares também é motivo de polêmica, porque há alguns que o enaltecem como sendo um grande herói da causa dos negros e há outros que levantam a lebre que Zumbi dos Palmares seria, na verdade, um vilão, que ele também havia escravizado alguns negros que não compactuavam com suas ideias, que ele havia entregue para alguns coronéis negros fugitivos que ele mesmo capturou, e de quebra há uma acusação de alguns historiadores que Zumbi dos Palmares teria assassinado Ganga Zumba, que seria o verdadeiro herói da causa negra. Aí é lógico que os defensores de Zumbi dos Palmares começam a ficar irados, porque é quase que uma dessacralização daquele que é o verdadeiro herói da causa dos negros. Então, esta polêmica existe aí apenas para que você saiba. Eu não vou entrar no mérito da questão, senão eu faria um vídeo só sobre isto. Será que Zumbi era um herói ou um anti-herói? O fato é que o feriado não emplacou totalmente no Brasil. Na época da ditadura militar, o movimento de Zumbi dos Palmares teve até que se explicar para a Polícia Federal, porque pensavam que Palmares tinha uma ligação com um grupo terrorista homônimo de outro país. E até hoje, o Dia da Consciência Negra, a comemoração é de foro dos municípios, as prefeituras e as câmaras de vereadores que decidem se vão homologar o feriado ou não. Há cidades que comemoram o feriado, há cidades que não. Mas, seja como for, vamos levantar a lebre dessa temática aqui. E, como eu falei, ela é complexa, porque a segregação não é só racial. Não é somente segregação contra os negros. Você tem a segregação, às vezes, contra a mulher, misoginia, contra os judeus, o antissemitismo, que é muito forte. Não pense que o antissemitismo não existe. Segregação contra pessoas da periferia. A internet acabou revelando muitas formas de racismo, ou de segregação, se você quiser, que, de outra forma, nós não saberíamos, porque hoje é fácil ter alguém com o celular na mão pegando flagas da vida real. Então, você tem ali a pessoa com o celular e pegou no momento em que um motoboy, às vezes até branco, foi, assim, escorraçado por uma senhora num condomínio de luxo, apenas porque ele era um motoboy entregador de pizza. Ou, quem sabe, por um playboy ali, filhinho de papai. A gente vê isto. E alguém flagou ali com a câmera e percebeu aquela situação ali, senão nós não saberíamos. Agora, de qualquer forma, o Brasil ainda é um país muito complicado para tratar desse assunto. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque, diferente de países como Estados Unidos ou África do Sul, o Brasil tem um racismo velado, um racismo de entrelinhas. Nós não temos no Brasil uma situação como na época dos Estados Unidos, que a Klu Kluskan queimava cruzes diante das igrejas dos negros. Não existe isso no Brasil. Aliás, no Brasil nem existe igreja dos negros e dos brancos. Você não tem no cinema a entrada dos negros de um lado, ou dos pretos, como alguns preferem, e dos brancos por outro, por outra, como tinha nos Estados Unidos. Ou, como eu vi lá em Joanesburgo, um banco escrito Colored People, apenas para pessoas negras, e outro apenas para pessoas brancas. Nós não temos isso no Brasil. Mas isto não significa que nós tenhamos uma história social melhor do que a deles. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu me lembro quando eu estava na África do Sul pregando e eu tinha que fazer dois sermões. Um para a igreja dos pretos, outro para a igreja dos brancos. E eu não entendia por que eles não se misturavam. Aliás, eu não entendia por que os brancos me aceitavam pregar para eles, mas não aceitavam misturar com os negros locais. E eu lembro que um líder da igreja dos brancos falou comigo assim, a gente não tem problema com os negros. Você não entende. Nosso problema são os negros daqui. Você, aliás, eles até me chamaram para ser pastor deles, os brancos. E eu perguntei, mas eu sou negro. Ele falou, não, mas você é um negro do Brasil. Para a gente não tem problema o negro do Brasil. A gente não aceita o negro do Mandela. E o dia que eu, num esforço descomunal, consegui colocar os dois grupos juntos numa única celebração, brancos e negros, qual não foi a minha surpresa? Quando os brancos sentaram de um lado e os negros do outro. No Brasil não existe isso. mas, sem querer de maneira alguma defender o jeito racista deles, hediondo de qualquer maneira, sem querer dar nenhum mérito para eles, eu acredito que o racismo no Brasil chega, em algum momento, a ser pior porque ele é velado. Ele é velado. Sabe, o racismo no Brasil não é um gigante ou um elefante numa loja de cristais. é uma pulga debaixo da coberta. Sabe? É um perno longo no escuro. Você escuta o barulho dele, mas você não enxerga. Não é um elefante na loja de cristais. O racismo que a gente viu nos Estados Unidos na época dos direitos civis ou que a gente viu lá na África do Sul na época do Apartheid é um racismo de elefante numa loja de cristais. O do Brasil é de um mosquito de um perno longo no escuro. Incomoda, incomoda, mas você não sabe onde ele está. Ele é velado. Eu mesmo já vi situações recentemente, há poucos dias antes de eu gravar esse vídeo aqui. Eu estava numa situação conversando com um empresário e eu notei que ele não estava muito à vontade com a minha presença. Eu estudei um pouquinho de comportamento humano e pelos trejeitos, pelo olhar, pelas inflexões de voz, eu percebia que alguma coisa na minha cor de pele não o agradava. Não o agradava. Só que vejam que é difícil mensurar isto porque em momento algum ele me proibiu de entrar na sala dele, ele estendeu a mão dele quando eu cheguei, ele estendeu a mão, ele aparentemente me tratou bem, mas eu sentia que ele não estava muito satisfeito com a minha cor. Eu senti por vários detalhes que eu prefiro não dar pra vocês aqui. Agora, o complicado disso é que por ser algo muito velado, muito na inconsciência, se eu falasse ele é um racista, ele iria negar até o último estágio de vida. Ele iria negar. E além de ele negar, muitos que talvez presenciassem a cena iriam dizer Rodrigo, você está com complexo de inferioridade, você está procurando pelo em ovo, não tem nada de racismo ali, ele te tratou bem. A coisa funciona mais ou menos assim, no Brasil, o racista não vê problema de aplaudir o Pelé. Ele não vê problema em torcer por um time de futebol que os melhores jogadores são negros. Mas ele não gostaria que a filha dele se casasse com um negro. Percebeu? ele até gosta do negro como um jogador de corrida de cavalos gosta daquele puro sangue. Ele gosta do puro sangue porque ele é um cavalo veloz e ele aposta o dinheiro no puro sangue e vai trazer recursos para ele, vai trazer prêmios. Então ele aposta no puro sangue, mas ele não quer aquele cavalo participando do dia a dia da vida dele. É mais ou menos assim que alguns enxergam a coisa. E repito, para que não fique setorizado o meu vídeo aqui, isto é visto também em várias outras formas de segregação. Segregação contra a mulher. Há pouco tempo atrás, uma amiga desabafou comigo dos problemas que ela via, semelhante aos meus com aquele homem que me recebeu lá e eu notei que ele não estava confortado com a minha cor de pele, esta amiga também estava mostrando como é que o chefe dela invalidava tudo que ela falava. Ela tinha bons resultados, ela apresentava boas ideias contra os números no argumento, mas toda vez que ela falava ele notava, ela notava, sabe? E quem sofre a segregação percebe o tom de voz, o não dar bola porque você está falando e é muito desconfortável que você não pode nem se defender. Então, é um elefante quebrando uma loja de cristais, é um pernilongo no escuro. Esse é o problema, esse é o problema. A internet, ela acabou ajudando no aspecto a demonstrar algumas situações de segregação, porque hoje é muito fácil alguém ter um celular na mão e flagrar, por exemplo, um motoboy às vezes até branco sendo humilhado por uma mulher num condomínio de luxo. Mas se alguém não estivesse ali com o celular na mão, nós nem perceberíamos que aquilo existe. Então a internet levantou essa lebre. mas a pandemia também demonstrou de certa forma o status quo inconsciente de muitas pessoas quando muitos começam a te atacar na internet de maneira gratuita com palavras ridículas para te fazer se sentir o pior dos seres humanos e às vezes isso aqui é um outro tipo de segregação às vezes a segregação acontece apenas porque você conseguiu o sucesso que o outro não conseguiu. Isso também é uma forma de segregação o meu ódio dos que foram melhor do que eu a minha ojeriza daqueles que conseguiram conquistar o que eu não conquistei. Então ele tem ódio. Ele tem ódio. Ele vê muita gente elogiando nossa que lindinha sua filha aí ele vai lá e coloca assim é lindinha mas tem uma cara de periguete ou pega qualquer frase sua para te te assim execrar a internet a internet mostrou isso os haters também são uma forma de segregação segregação de ideias eu não concordo com você então eu vou te odiar e assim vai eu falei uma vez numa num evento que eu participei era um evento sobre a temática a pauta social dos negros segregação herança afrodescendente coisas do gênero e quando foi a minha vez de falar eu notei que alguns alguns colegas que estavam ali também falando eles estavam apresentando muito um discurso de muito ódio assim nas palavras sabe e eu falei assim olha eu tenho receio de usar o meu trauma como o tom da música que eu vou cantar porque quando eu uso o meu trauma para direcionar o meu discurso social eu não estou procurando justiça social eu estarei procurando vingança contra aqueles que me atacaram eu falei isto no intervalo um desses ativistas ficou irado mas me botou abaixo de zero como eu não posso dizia ele usar o meu trauma para dar o tom do meu discurso olha tem que usar o trauma mesmo e é ódio mesmo porque é muita chibata aqui nas costas você não é um negro eu não sou negro e a cor da minha pele não é você é um negro negro vendido você e interessante que quando eles vociferam contra você eles querem te acusar também de ignorante e vomitam uma bibliografia sobre você de três ou quatro autores que são autores que concordam com eles você é um eu lembro dele falar você é um analfabeto nesse assunto você não entende nada você tem que ler fulano beltrano cicrano você é um desfavor à causa eu falei você não acha que está me discriminando não estou discriminando não você que está andando muito com brancos eu falei então não posso andar com brancos não tem que dar o acento é o ódio mesmo é o tom do trauma e eu depois que abaixou o clima porque eu não eu não desacatei eu falei para aquele colega eu falei assim olha ele havia abandonado a religião cristã porque ele dizia também que o cristianismo é uma forma de aculturação de negação da minha etnia negra então ele trocou a religião cristã para uma outra religião eu falei talvez esta é a diferença do Jesus que eu sigo para os novos deuses que você resolveu seguir porque enquanto os seus estão buscando vingança e permitem que o trauma direciona o discurso Jesus me ensina a amar e perdoar eu sei que esse assunto do amar ele é até bonzinho é bonzinho para um programa como o da Fátima Bernardes você fala frases de efeito de amor de acolhimento de integralidade de aderir às pessoas não é isso? inserção das pessoas mas geralmente esse discurso do amor ele só é feito aos pares enquanto está todo mundo bonitinho ali falando a mesma cartilha é tão bonito falar do amor da aceitação da inclusão é tão bonitinho mas dificilmente eles falam do perdão e eu sei que o discurso de Jesus de perdoar ele parece um discurso eu entendo a ira daquele daquele que me confrontou porque parece um discurso muito de comodista muito acomodado parece que você não está querendo pegar a causa se eu não se eu não gritar frases de ordem se eu não gritar contra o sistema se eu não queimar pneus em praça pública eu sou um vendido eu sou um acomodado eu sou um traidor da causa você tem que dar o mesmo tom que o outro está dando e eu não vejo assim quando eu quero dizer que eu não posso dar ao meu discurso o assento do meu trauma sabe por que meus queridos é porque se eu der ao discurso o assento do meu trauma eu vou ver em todos aqueles que tem o perfil do meu algoz um inimigo em potencial um inimigo em potencial é por isso que alguns por exemplo ao falar da causa da mulher acham que todo homem é um violentador de mulher em potencial até que prove o contrário todo mundo que quer pegar a causa negra acha que qualquer branco loiro da zona sul é um racista em potencial até que se prove o contrário e não é bem assim a gente não pode começar a ver todas as pessoas pela ótica do meu trauma não é assim que a coisa funciona parece que todo mundo agora é igual àquele que te traiu o Bertrand Brach ele dizia que a resposta de muitos muitos problemas está na revolução e ele dizia que as revoluções elas se produzem nos becos sem saída essa frase as revoluções se produzem no beco sem saída ela é emblemática vamos refletir um pouquinho sobre ela é quando você está realmente encurralado ali no canto que você se rebela é isso que que Bertrand Brach quis dizer é ali que você se rebela aí eu me lembro de uma frase também da Angela Davis que ela disse numa sociedade racista não basta não ser racista você tem que ser antirracista e esta frase que se tornou até tema de um livro título de um livro que foi traduzido assim em português mas o título original não tinha nada a ver com isso essa frase é muito apropriada por alguns ativistas que acham o seguinte você tem que ser antirracista e pra ele ser antirracista é ser exatamente como ele é se você tem um discurso diferente você é um vendido é um Judas Iscariotes um traidor da causa mas vamos fazer a pergunta tudo bem eu concordo que numa sociedade racista não basta não ser racista você tem que ser antirracista mas o que significa ser antirracista significa necessariamente ser um revolucionário aos moldes dali do sei lá dos elotas do tempo da bíblia ou de Che Guevara ou quem sabe da revolução bolchevista que deu início ao socialismo ao comunismo depois lá na Rússia o que significa ser antirracista essa é uma pergunta básica sabe por que que eu estou colocando e por que que eu fico preocupado quando as pessoas querem dar ao ao discurso dele o assento do trauma eu vou falar com vocês por que eu já revelei aqui que eu sofri muita violência na minha infância doméstica praticada pelo meu irmão mais velho muita muita violência e eu lembro que uma vez que eu estava dando um discurso uma palestra num lugar sobre o perdão eu falei sobre o perdão eu lembro que alguém que estava ali levantou irado falou o seguinte se um camarada fizer mal a minha filha eu não vou perdoar eu vou matá-lo e depois vou fugir eu falei assim mas será que se você o matar você vai ter vingado o que ele fez com sua filha não quero saber eu vou matar o desgraçado eu falei se você fizer isto sua filha vai perder duas vezes ela vai perder pelo que ela sofreu e vai perder o pai dela aí eu contei do que o meu irmão fez comigo e eu falei que na minha infância quantas vezes eu planejava crescer comprar uma arma e matar o meu irmão quantas vezes na infância cada vez que ele me surrava ele bateu no meu pai na minha frente eu tenho até hoje a cena e pra quem é uma criança de sete anos vendo o seu pai sendo socado por um outro homem ele não era filho do meu pai eu sou irmão dele só por parte de mãe eu cresci com traumas e eu queria crescer pra cima de tudo ser forte o bastante pra acabar com a vida dele hoje eu não me sinto culpado por ter tido esse desejo eu me sinto aliviado por não ter feito isso porque se eu tivesse cumprido o que o meu trauma estava direcionando eu talvez hoje não estaria fazendo esse vídeo aqui pra vocês eu teria matado ou sido morto talvez o meu nome não estaria num canal Rodrigo Silva Arqueologia estaria na estampa de um jornal do estado de Minas dizendo irmão mata irmão a facadas ou a tiros assim que meu nome estaria Rodrigo Silva matou o irmão de tantos anos matou seu irmão assim que estaria é por isso que uma das curas do trauma é o perdão todos vocês que fazem um discurso muito bonitinho de amor e aceitação devem juntar a esse discurso o discurso do perdão não um perdão barato o mesmo perdão que Jesus fez ensinou se o teu inimigo te obrigar a andar uma milha anda duas eu sei isto parece patético demais parece comodismo demais mas é a única revolução que funciona porque senão vou pegar uma temática do passado sabe eu não sou assim tão apaixonado por Paulo Freire eu tenho sérias críticas a Paulo Freire mas também não sou do tipo que demoniza tudo que Paulo Freire escreveu eu não concordo com tudo que ele escreveu mas tem uma máxima de Paulo Freire que é a dinâmica do opressor oprimido todo oprimido dizia Paulo Freire tende a se tornar um opressor quando assume o poder essa dinâmica eu até copiei aqui num ponto exatamente o que ele escreveu no seu livro sobre a pedagogia da opressão ele falou o seguinte olha quando a educação não é libertadora Paulo Freire o sonho do oprimido é ser o opressor e a história me dá muitos exemplos disso querem ver? estudem a revolução bolchevista quem foi que promulgou a revolução bolchevista? pessoas que sofriam várias injustiças sociais na mão dos Kizares a família lá dos Nicolai como aquela família massacrava o povo da Rússia como os russos sofriam na mão da ditadura dos Kizares que até aquele livro aquele filme do Dr. Divago que conta o momento ali da revolução bolchevista quando eles assumem o poder para acabar com os seus opressores eles acabam se tornando exatamente como aqueles que eles tanto odiaram o Nietzsche já dizia quando você contempla demais a escuridão a escuridão contempla você tem um trocadilho no livro de Nietzsche você contempla a escuridão a escuridão contempla você passa a te engolir a China a mesma coisa quando a China era oprimida por uma tradição lá do imperador chinês aquela coisa toda os chineses sofriam muito aí veio a revolução chinesa que trouxe o comunismo chinês aí Mao Tse Tung assume o poder e o próprio Mao Tse Tung escreveu ele foi lúcido no que ele escreveu ele foi ele foi autêntico o Mao Tse Tung quando falou da revolução cultural na China ele disse o seguinte revolução não é piquenique não é escrever um ensaio nem pintar um quadro nem fazer um bordado revolução é um ato de violência pela qual uma classe derruba a outra e ele estava certo só que quando uma classe derruba a outra ela tende a fazer exatamente aquilo que ela sofreu é o que falou Paulo Freire o opressor oprimido então quando alguns pegam um discurso correto porque se eu pegar o discurso dos bolchevistas eles estavam corretos gente enfrentar o frio da Sibéria com fome enquanto a família dos Kizar estava lá comendo e bebendo à custa do povo realmente você entende a dor daquele povo que estava massacrado mas quando eles assumiram o poder através da raiva da revolução olha quantos foram mortos depois por Lenin no novo movimento socialista popular que se fundou na então chamada União Soviética olha o muro de Berlim quando ficavam os soviéticos de um lado e os ocidentais do outro e famílias divididas para todos sempre olha a falta de liberdade que há na China olha a Coreia do Norte eram todos grupos que foram segregados algum dia pegue a revolução francesa um povo que era massacrado eu já visitei algumas vezes o Palácio de Versalhes em Paris ali na vizinhança de Paris porque na época ficava um pouco afastado de Paris o Palácio de Versalhes e você via como é que a família de Luís XIV Luís XV toda aquela família ali vivia sempre ao luxo enquanto o povo estava comendo rato na porta da igreja de Notre Dame aí quando o povo não aguentou mais aquilo e tomou o poder veio Robespierre e tudo mais quando o poder do povo foi tomado o horror que foi feito foi tão grande que os próprios líderes da revolução francesa começaram a guilhotinar todo mundo Messier Guilhotin que foi o inventor da guilhotina ele mesmo teve a cabeça decapitada aliás a própria expressão expressão cabeças rolarão mostra a situação da revolução francesa quando assumiu o poder tem até uma tese eu acho que ela está por aqui em algum lugar que eu li muito interessante se eu não achar eu vou mencionar a tese pra vocês eu copiei em algum lugar o título dela que eu li esses dias foi uma tese que foi feita na universidade de Brasília sobre a revolução francesa e me chamou atenção já tem algum tempo que eu tinha lido essa tese e eu pensei assim eu acho que ela é importante pra eu poder retomá-la agora mas eu não vou achá-la tudo bem não tem problema eu notei em algum canto aqui onde essa tese mostra como é que até o tema a palavra terror terrorismo e terrorista nasceu com a revolução francesa olha só os que mapearam criaram o neologismo terror e terrorismo em francês que hoje são palavras que ninguém quer por perto terror e terrorismo foram palavras que nasceram no coração da revolução francesa e além de nascerem no coração da revolução francesa davam o tom do trauma ao discurso de liberdade fraternidade e igualidade liberté fraternité igualité que na verdade era apenas uma forma diferenciada bonitinha de trazer um outro tipo de opressão sobre toda a França então a minha preocupação em usar o trauma para dar o tom é que eu posso amanhã me tornar exatamente aquilo que eu mais detesto e eu não quero vencer o meu inimigo a qualquer custo eu não quero vencer o meu opressor me tornando igualzinho ele foi e assim eu poderia dar vários e vários outros exemplos o próprio antissemitismo da Europa que Hitler ali foi o protagonista e matou 6 milhões de judeus ele também veio de uma Alemanha que estava fragilizada pela primeira guerra mundial e que precisavam achar um culpado e culparam os judeus e não foi só a Alemanha não tanto é que os campos de extermínio não estavam na Alemanha estavam em países países como a Polônia e você tem uma história triste na Polônia por exemplo o massacre de Kielce quando a guerra acabou quando a guerra acabou vários vizinhos mataram mais de 42 judeus que já tinham sido libertos apenas porque temiam que esses judeus fossem pegar de novo a casa deles pega a história dos Tutsi e Hutus lá de Ruanda que se mataram porque um grupo era segregado em relação ao outro os Hutus tinham empregos inferiores em relação aos Tutsi e olha que foram os belgas e alemães que criaram essa ruptura social onde os Tutsi por ter um nariz mais afinado tinham melhores empregos melhor educação e os Hutus ficavam lá embaixo quando os belgas e alemães saíram os Hutus mataram o presidente assumiram o poder e chegaram matando todos os Tutsi negro matando negro por ódio por vingança por trauma traumas não resolvidos são um grande problema são uma grande ameaça o problema do trauma é que você perde a noção da realidade e no trauma meus queridos todo mundo tem razão quando você vai conversar com um palestino traumatizado pelo que o exército de Israel fez quando entrou na faixa de Gaza você dá razão ao palestino no ódio que ele tem contra os israelenses mas quando você vai conversar com um israelense do trauma que ele tem por causa de um ataque a bomba na sinagoga que ele frequenta e que por isso ele acha correto construir um muro em torno de Belém você também dá razão para ele trauma por trauma o palestino tem razão de odiar o israelense o israelense tem razão de odiar o palestino trauma por trauma o Tutsi tem razão para odiar o Hutu e o Hutu tem razão para odiar o Tutsi por isso que eu não posso usar o trauma para nortear o meu discurso e o que eu vejo muitas pessoas hoje perdão falar assim eles não tem uma causa social nas mãos eles têm uma vingança nas mãos eles não estão lutando por direitos civis eles estão lutando por retaliação por vingança para de alguma maneira compensar a humilhação pela qual eles passaram e o trauma causa obsessão porque você se apaixona não por uma causa justa mas pelo ódio pela sede de vingança e a causa justa acaba dando um contorno politicamente aceito para tudo isso bem para terminar essa minha reflexão que muitos vão considerar acomodada mas tenho certeza não é não é eu prefiro falar daquela revolução que realmente mudou o mundo a revolução de Jesus não a revolução em nome de Jesus que houve ao longo da história porque a inquisição foi em nome de Jesus a escravidão de muitos negros foi em nome de Jesus o próprio massacre dos índios quando vieram os europeus para o Brasil foi em nome de Jesus houve muitos crimes em nome de Jesus não é dessas revoluções que eu estou falando eu estou falando daquela revolução do Jesus histórico que ensinou a amar o inimigo e orar por quem persegue aquela revolução que ensinou a pedir a Deus perdão pelos meus pecados assim como eu perdoo a quem me tem ofendido é dessa revolução que eu quero fazer parte e para terminar a minha fala aqui eu quero citar para vocês não um trecho da Bíblia eu vou quebrar hoje o protocolo eu vou citar a oração de São Francisco de Assis que eu não sei se você sabe não é de São Francisco de Assis essa oração ninguém sabe de quem é parece que a mais antiga versão que se tem dela é de 1912 ela apareceu nos escombros de uma casa lá alguém pegou e publicou no jornal e depois ela apareceu em algumas imagens de São Francisco de Assis mas ela não é de São Francisco de Assis mas não importa de quem é a oração de São Francisco de Assis quem é o autor ela é tão cristã que eu quero terminar a reflexão de hoje falando nela Senhor fazei de mim um instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvidas que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança onde houver tristeza que eu leve a alegria e onde houver trevas que eu leve a luz ó Mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna que esta seja a nossa reflexão nesse dia da consciência negra que esta seja a nossa reflexão que antes de exigir que quem nasceu numa família equilibrada pague pelos traumas que eu tive numa família descompensada que eu possa com aquilo que eu tenho ajudar a quem não tem e fazer com os outros aquilo que eu gostaria que eles fizessem comigo o que aliás é uma paráfrase de Jesus um grande abraço e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau